Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Itaú Brastemp Black Friday, é! Desconto na anuidade grátis, um ano de isenção para você que contratar o cartão Brastemp Gold, Visa ou Mastercard aqui no canal Cartões de Crédito, Alta Renda é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. A assessoria de imprensa do Itaú Unibanco mandou uma nota referente ao cartão Brastemp Gold, Visa e Mastercard contratando a anuidade é grátis por um ano e você pode aproveitar as ofertas Black Friday e parcelar sem juros vamos à nota então Itaú Unibanco e Brastemp isentam cartão de anuidade para clientes aproveitarem as promoções da Black Friday contratações realizadas até 31 de outubro ficam isentas de tarifa por um ano cartão permite parcelamento diferenciado veja São Paulo, 19 de outubro de 2021 para facilitar o acesso às promoções da Black Friday em 2021 na compra de eletrodomésticos e acessórios o Itaú Unibanco e Brastemp anunciaram a isenção de anuidade por um ano do cartão Brastemp Itaucard para contratações feitas até 31 de outubro o produto disponível nas bandeiras Visa e Mastercard garante condições exclusivas e oferece a possibilidade de parcelamento em até 21 vezes sem juros na loja online da fabricante o cartão além de acumular pontos no programa de fidelidade da marca oferece isenção da anuidade para gastos mensais de R$ 2.000 por fatura e 50% de desconto na tarifa para despesas acima de R$ 1.000 ao mês parcelamento diferenciado no site Brastemp 5% de desconto no pagamento à vista de produtos da loja Brastemp online www.brastemp.com.br 3% total das compras convertidas em pontos sendo 1 ponto equivale a R$ 1 de desconto na loja online Brastemp tecnologia por aproximação contactless, NFC até 5 cartões totalmente grátis já são 25 anos de uma parceria de sucesso entre o Itaú e a Brastemp com o propósito de oferecer facilidades aos nossos clientes este cartão já vinha com uma proposta de trazer mais comodidade ao dia a dia das pessoas na compra de produtos da marca e com uma jornada simplificada de pagamento destaca Rubem Fogli diretor do Itaú Unibanco agora com a chegada da Black Friday estamos criando benefícios adicionais para os cartonistas como acesso a oferta e cupons exclusivos além de campanhas com frete grátis em produtos selecionados ressalta a Brastemp Itaú Car pode ser contratado no site do Itaú por este link o cartão é oferecido nas categorias Gold a renda mínima exigida de R$ 1.000 pela bandeira Visa e Mastercard vamos conhecer os benefícios desses dois cartões que eu estou mostrando para vocês na tela do vídeo? Veja! e eu convido vocês a assistirem nossos vídeos a curtirem nossos vídeos não pode deixar daquele like se você quiser também nós temos o clube do canais o clubinho do nosso canal cartões de crédito alta renda temos as versões iniciante, pleno, amo alta renda sou Black Card Luxo onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp onde você pode falar comigo tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo já os membros tem e-mail exclusivos para falar comigo também uma vez por mês uma live exclusiva somente para membros além de notícias informações importantes que só os membros tem também além de ter acesso aos cinemas com desconto e teatros também tem os benefícios da bandeira veja! o cartão de Itaú tem um serviço de garantia original de fábrica serviços de assistência em viagens proteção de compra proteção de preço também tem junto ao cartão Visa Gold saque emergencial cartão emergencial e também o VIDE Visa Visa Checkout estes são alguns dos benefícios do seu cartão Visa Gold Brastemp Itaú Card agora vamos conhecer os benefícios do Mastercard Gold veja! já o cartão Mastercard Gold Brastemp Itaú Card tem os seguintes benefícios surpreenda a Mastercard compre um leve outro proteção de compra proteção de preço seguro garantia estendida original e também o Global Service estes são alguns dos serviços do cartão Mastercard Gold junto ao Itaú Card aqui no canal cartões de crédito alta renda pessoal está aí para vocês aproveitarem a Black Friday com os cartões Brastemp Visa Gold e Mastercard Gold sem anuidade por um ano e depois você pode continuar isento anuidade com gastos mensais R$ 2.000 ou mais isenta 100% anuidade do cartão gastando R$ 1.000 a R$ 1.999,99 isenta 50% anuidade do cartão Brastemp após a promoção de um ano isento para a contratação dos cartões até 31 de outubro de 2021 para que você possa então aproveitar a Black Friday junto ao site online da Brastemp ganhar desconto isenção no frete e parcelar sem juros está certo? pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo vamos para os abraços então Elia Santos um grande abraço Paulo Ricardo um grande abraço Diversos Abreu um grande abraço Ivo Xavier um grande abraço para você também pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fiquem com Deus Música Música